E aí Ua E aí Ah E aí Eli São lá E aí O que é isso? E aí Não, 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 não Pois é levei hoje O�� só Stanley Você tem o tamanhooulores aqui no top Eu! Com burra! Tem queني co Copas Eu acho que smoابno E só que vem, amando a zug Está ligado Estou voltando Meu знает Cilo, meu oito Fische hoje Ainda não me lhe disse going way E aí E aí E aí E aí E aí AqB E aí look ó olha é Para ver que ombrolininha com tia. Se Imperial vem. Se 동ra, não é. É nada normal. É nada normal. A Walanchê diz. Exéف. Embe Geraldo que você quer ver. O位 Forro... Bio! Biorop cairn gand... Já prenen toca aí áraba? E aí bro já é? E aí sexta meu est mountains até. Ó segundo é deixa imto a dee Fique regarde Não chaste aqui no Queso Não chaste aqui no Queso Tu tá Deutschen Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu estou te encantando não sei o que? você está falando aqui mas ele não sei se eu vou falar sobre isso mas ele não sei se eu estou falando aqui mas ele não sei se eu estou falando aqui e ele não está e ele não está ele não está para você esse vento você está meando para você Não vai dar um vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.